Dr. Martin Lloyd-Jones O Dr. Martin Lloyd-Jones foi provavelmente o maior pregador britânico do século XX. O seu ministério em Westminster e os seus escritos granjearam-lhe respeito e admiração em todo o mundo. Ele teve uma influência decisiva em muitos indivíduos e no evangelismo como um todo. Ele nasceu em Kerdiv, sul de Gales, no dia 20 de dezembro de 1899, tendo vivido por algum tempo em pequenas aldeias no centro de Gales. Depois de ter frequentado um liceu em Londres em 1914 e em 1916, foi como aluno estagiar medicina no Hospital de São Bartolomeu. Em 1921, ele começou a trabalhar como assistente do médico real Sir Thomas Horder. Depois de lutar com a chamada para pregar durante dois anos, Em 1927, ele voltou ao país de Gales, tendo-se casado com Bethan Phillips, aceitando um pedido para ministrar numa igreja em Aberafã, Port Talbot. Então, depois de uma década a ministrar em Aberafã, regressou a Londres, a Westminster, onde pastoreou com o Dr. Campbell Morgan. No dia antes dele ser aceito oficialmente na sua responsabilidade, rebentou a guerra na Europa. Durante o mesmo ano, 1939, ele se tornou presidente da Comunhão de Estudantes Inter-Varsity, conhecida hoje como a Comunhão Cristã na Universidades e Escolas do Reino Unido. Durante a guerra, ele e a família moveram-se para Haslemary, Surrey. Em 1943, o Dr. Morgan aposentou-se, deixando Jones como o único pastor de Westminster. O Dr. Lloyd Jones era famoso pelo seu estilo expositivo na pregação e nos cultos de domingo de manhã. E a noite em que ele pregava, eram atraídas centenas de pessoas. Como também nos estudos bíblicos, as sextas-feiras que eram sermões no mesmo estilo. Ele levava muitos meses, mesmo anos, a expor um capítulo da Bíblia, versículo por versículo. Os seus sermões muitas vezes duravam entre 50 minutos e 1 hora, atraindo muitos estudantes das universidades e escolas em Londres. Os seus sermões também eram transcritos e impressos praticamente literalmente, sendo lido com avidez pelos que gostavam das suas pregações. Lloyd Jones continuou seu ministério em Westminster até 1968, quando teve que ser submetido a uma enorme operação, fazendo-o reformar-se. Foi pouco depois dele se reformar que eu encontrei o homem conhecido como o Dr., por todos os que o conheciam. Ele estava a viver em Ellyn, o oeste de Londres. Eu fui convidado para ir à casa dele pelo seu neto, Christopher Cattoward, que mais tarde continuou a editar em livros muitos dos sermões de Lloyd Jones. Pouco depois de me ter encontrado com o Dr., que era um homem baixo, com uma presença poderosa, Christopher confiou desse homem que o avô tinha o terno hábito de ser partilhado pelos seus netos. O Dr. Martin Lloyd Jones pregou pela última vez no dia 8 de junho de 1980 na Barcombe Batista Chapel. Depois de uma vida inteira de trabalho, ele morreu em paz quando dormia na sua casa em Ellyn, No dia 1 de março de 1981, um culto bem assistido de ação de graças foi realizado em Westminster Chapel no dia 6 de abril. Ele gostava muito de ver luta na TV. Parece-me que o seu gosto pela luta derivava do fato de ele sempre lutar com passagens difíceis na Bíblia, e, contrariamente ao que se passava com os lutadores. A luta dele era real, e a sua congregação apreciava sempre as suas conclusões. Música Legenda Adriana Zanotto